Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, eu vim aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas. Eu fui no Rio, vou mostrar pra vocês o Rio, vou mostrar algumas coisas lá na paisária do Rio, lá no lugar do Rio. E mostrando também pra vocês aqui como é a kitnet. É tudo simples, gente, tudo muito, muito simples. Mas a gente veio pra aqui porque a gente tá com o projeto de construir a nossa casa aqui. A gente tá vindo pra cá pra fazer a negociação, pra gente resolver a situação do terreno, pra gente começar a construir a nossa casa aqui. A gente vai construir aqui, provavelmente nós vamos vir mais, ficar mais aqui. Temos uns projetos aí. E com o tempo eu vou mostrando, vou falando pra vocês o nosso projeto que a gente tem aqui nesse lugar, no areal. Entendeu? É um lugar muito bom, muito calmo pra se viver. E a gente já está chegando pra idade. E aí a gente já tá planejando, né, fazendo o nosso projeto de a gente construir aqui. E a gente vai construir, em nome de Jesus, com fé em Deus, a gente vai construir aqui. Pra gente vir morar aqui. Pelo menos a gente passar uma boa temporada aqui, pelo menos no verão, né, que aqui é muito bom no verão. Pra gente, quando a gente precisar de relaxar nossos filhos. E é isso, gente. Então, eu estou por aqui, tô de férias, meu marido tá de férias, eu tô aproveitando a férias dele pra ficar aqui nesse lugar. Eu já venho pra aqui já há muitos anos que eu venho pra aqui, muito, muitos anos que eu ando pra aqui. E sempre eu tô vindo. E dessa vez eu vim pra resolver a situação do nosso terreno, pra gente começar a construir com a fé em Deus. Gente, eu tô bem afastada do YouTube, porque eu tava sem tempo. E agora eu tô viajando, tô aproveitando, assim, a oportunidade e tô postando algumas coisas aí pra vocês. Mostrando pra vocês os lugares que eu tô indo, as coisas que eu estou fazendo. Tô saindo, sempre eu estou saindo, dando passeio nas praias. E nos lugares, aqui tem muitos lugares bonitos, muitos lugares lindos pra gente ver, pra gente passear, pra gente na natureza. Muito linda, belas praias, dunas, muita coisa linda, linda tem aqui. E o meu projeto é esse, de vir pra cá, fica mais aqui. Mas isso ainda é lá pra frente, gente, porque só Deus sabe todas as coisas, né? A gente parou de vir pra cá por causa da pandemia, mas a kitnet continuava alugada, tava alugada, só que eu não estava vendo. Quem vinha mais era meu marido. Aí quando começar a construção lá, começar a construir, eu vou mostrando pra vocês os nossos projetos da nossa construção lá no terreno. Ainda não posso mostrar o terreno pra vocês, porque o terreno tá em negociação. Ainda não terminamos, ainda não concluiu a negociação do terreno. Pra depois aí eu mostrar pra vocês. Então aí vamos ficando aí com o restante do dia. E da noite também, gente. Beijo, tchau. Gente, olha o que tem aqui pra nós tomarmos café. Chegou aqui agora pra nós. Já fiz o café, o café tá aqui na garrafa. O pessoal que deu esse bolo pra gente, saíram, foram pra igreja. E quando chegar, nós vamos tomar um delicioso de um café. Com esse bolo maravilhoso de milho. Vai ser bom demais, gente. Vai ser maravilha. Eita, Deus bom, né, gente? Os pratos estão aqui lavados. Gente, não reparem, porque nós estamos numa kitnet. Bem simples, entendeu? Passando uns dias aqui. Não reparem, gente. Vou mostrar aqui pra vocês a cozinha. Olha o que tem aqui, gente. Um franguinho maravilhoso que eu fiz meio-dia. Aqui eu fiz arroz. Aqui embaixo tem feijão. Ó. Mas aqui tem mais feijão na geladeira. Aqui eu fiz café. Tudo no improviso, gente. Porque é uma kitnet. Bem simples. Porque nós estamos com um projeto, né? Um projeto aí. E a gente construir aqui no areal. Então, a gente... É tudo improvisado. Tudo no improviso mesmo, entendeu? É tudo simples. Aqui estão nossas coisas. Tudo no chão, gente. Não tem onde colocar. É tudo no improviso mesmo. A gente tá passando aqui uns dias. Tem uns... Tem o que... Nós viemos pra aqui na segunda-feira. Hoje já é o que? Hoje já é quinta. Talvez eu poste esse vídeo. Não sei. Hoje. Hoje. Sexta. Aqui na nossa cama, gente. Vou vir aqui. Aqui. Ali é a roupa pendurada. Aqui a gente pendurou ali a roupa. E aqui tá a minha cama. A cama que a gente dorme. Tá eu e meu esposo aqui. Passando esses dias aqui. Aí arrumei só... Tá muito frio aqui. E aí esses cobertores estão salvando nossa pátria aqui. Aí é isso. A cama tá aqui. E aí... Já é da kitnet mesmo. Não é nossa. Aqui nada é nosso. Só nossas coisas. Que é nosso. Que aí é carregador. Tudo aí. Minha sacola de roupa. Minha do meu marido. Mochila do meu marido. E é isso, gente. Tudo muito simples. Tudo bem no improviso mesmo. Tudo bem. Tudo no improviso. Entrando aqui, gente. É o banheiro. Hoje eu lavei ele todinho, gente. Lavei esse banheiro todo. Ficou bem tudo limpinho. Tudo alvinho. Aqui é improvisada de cortina. Minha toalha tá aqui. Eu dei uma lavada nesse banheiro. Ficou show. Aqui, gente. Ó. Tá lavado. Limpinho. Tudo limpinho. Olha aqui o improviso ali. Já aqui. É o meu shampoo ali. Aqui tem um lugar de pendurar. Que na minha casa nem tem, gente. Isso aí. E é isso. Toalha de mão. Aqui eu coloco minhas... Algumas coisas. E também coloco minhas roupas aqui. Que eu vou usando e vou colocando aqui. Ali tem água sanitária. Tem minhas roupas que eu vou colocando ali. Roupa que eu vou usando. Aí eu tiro e coloco aí. Esta aqui, ó. O banheiro da kitnet que nós estamos. Tudo improvisado. Tudo simples como nós somos simples. Ai, gente, que lindo. A mané está vazante. O que é isso? Igreja Matriz de Praia do Forte Estamos em Praia do Forte, gente Olha aí, ó Todo... 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 Deu valor Esse é o lugar na beira da praia Tá todo acabado Precisa de um retorno Tá vendo? Tá tudo acabado Nós vamos fazer agora assim Eu poderia pegar o número, né? Da onde? Da loja? Quanto tempo E ela vai a gente, gente Aqui na Praia do Forte Eu tô só filmando Ah Bola vindo Carlos e Bárbara aí Aí, gente, ó É Aí, as pangas, gente Ó, que lindas Chapéus Ó, gente As lojas Tá bem movimentado aqui hoje, gente Bem movimentado Mesmo porque já estamos O pessoal já tá vacinado Então Tá bastante movimentado Gente, agora nós vamos tomar um sorvete, ó Estamos tomando sorvete Ó Carlos Esmina E Bárbara Vamos agora tomar um delicioso de um sorvete Agora vamos Porque o calor tá muito, gente O calor tá bastante calor Então nós vamos tomar agora Um belo de um sorvete Pra ser servido, meninas e meninos Oi, gente Tudo bem com vocês? Olha, eu ainda estou, gente Mais uma vez aqui Agora eu estou no Rio O Rio O Rio tá cheio E eu não vou entrar Olha a ponte Olha, gente Que ponte maravilhosa, gente Olha que ponte linda Férias maravilhosas, gente Que eu estou passando por aqui, gente Vou mostrar vocês voltando Olha, indo pra casa E aqui a direção do Rio Olha o Rio, gente Quem gosta da natureza Tá tudo bom É meio de ponte Gente, eu não vim nem um dia no Rio Hoje que eu vim, gente Mas o Rio tá cheio Não vou tomar banho, não Tá cheio Tá cheio o Rio Aí, gente Já atravessei a ponte, ó Agora vamos pra cá Olha, gente Que lugar lindo, 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 gente Olha Já mostrei esse lugar aqui pra vocês Mas mais uma vez Eu vim aqui Quem gosta da natureza Vai gostar deste lugar Aqui onde teve um casamento Que eu vim, gente Eu vim aqui mostrando Aqui a passagem As fazendas E aqui a subida Que vai pra um lugar bem longe A gente ia hoje Mas tá chovendo Não vai dar pra gente ir E aí tá as casas, ó Até aqui Quando eu comecei a andar aqui, gente Não tinha casa nenhuma Nenhuma, nenhuma Aqui Tinha pouquíssima casa Esse bar ali, ó Não existia Há mais de 15 anos atrás Comecei a andar aqui E hoje tá essa maravilha Essa benção de Deus Esse bar ali, ó Não existia, não Quando eu comecei a andar aqui Mostrar pra vocês, ó A lindade da Rismina Tá ali com o cachorro Mas a colega Aí, ó Mostrar pra vocês Esse lindo lugar Meu passeio Tá sendo maravilhoso Ai, gente Desafio Agora eu vou voltar pra casa Os meninos estão na água Os meninos estão na água O Dudu já parou É barco que vai ficar na água Eu falei Desde o tio Tchau, Yasmin Bom azar Oxe Bom azar, menina Ai, gente Que árvore linda Nem sei o nome Como é o nome Essa planta, Ismina Eu não sei se o nome Meu pai que plantou Foi, seu pai que plantou Foi? É linda, gente Muito linda Eu vou pra casa agora Não tem mais nada Pra ver O rio tá cheio Não vou tomar banho No rio Muito cheio Ih, choveu Agora que o sol tá saindo Acho Assim